Vamos ouvir o que eles querem saber aqui do CQC, vamos lá? Carol Garcia Martins. O Taz dava muito trabalho no CQC? Dava, fala olhando para a câmera? Pode falar, não, pode falar, dava. Qual era o trabalho? Dava muito trabalho, não dava nada, Taz. Você era, ó... Não, 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 não quero, eu quero que você fale a verdade. Fala aí, Marco Lourdes. Para mim, não, eu nunca tive problema com o Taz, eu nunca tive problema com ninguém. Se a pergunta fosse para mim, seria diferente. O Marco Lourdes dava muito trabalho. Eu não dava, que trabalho que eu dava, Taz. Tudo bem, às vezes eu errava o roteiro, eu errava as piadas. Você está brincando, você vai falar que você errava. Mas funcionava também. Eu tenho que falar para eles, porque as pessoas acham que alguém escrevia aquele papel de você ser um idiota no programa. É uma injustiça. É uma injustiça. Aquilo não era um personagem. Não, era eu tentando fazer. Realmente. Eu demorei para pegar o jeito do programa. Quando eu peguei... Como você pegou? Acabou. Quando você descobriu como é que fazia? É, quando eu descobri como funcionava real, acabou. O que você aprendeu? Por exemplo, quando a minha câmera acendia a luzinha, eu não podia olhar para o papel, Taz. Só que eles põem o papel aqui, então, de repente, fazia aqui. E aí estragava. Não, e o pior é que você... Não olhe para o papel, Marco Lourdes. E o pior é que você olhava para o papel e errava o texto. Rapaz! Olá, garotada! Aqui é o Segui Segui. Custe o que gostar. E estamos aqui. O beijo, o Fernando Abreu. Aquele docinho de coco. Marcelo Taz, o que você acha de Fernando Abreu? Marcelo Taz é você, seu imbecil. E funcionava, porque a galera percebia. Funcionava. Dava certo. Não, era daquele jeito mesmo. É o bufão, né? É o palhaço Augusto, né? Que é a minha alma de palhaço. Eu não luto contra isso. Eu sou esse palhaço, eu amo. Não lute. Ser palhaço, eu amo. É melhor deixar ele brincar, né? Eu amo. Porque é esse cara que está no mundo, né? Tropeçando, enquanto todo mundo está fingindo que não está tropeçando. Exato. E não existe essa pessoa que não tropeça. Não existe. Não existe.